Fala bandas, beleza? Então, hoje eu vou mostrar pra vocês a sala grande, bora lá? Ó, a primeira porta, que são duas portas sólidas, cada porta dessa aqui tem 40kg, é uma porta e mais uma chapa de MDF, pra proteger aqui e não ter vazamento de som. Ó, um recadinho aqui pra vocês, atenção, prazo de desmarcação e remarcação é de 48 horas, e a multa é o ensaio marcado. E mais uma também, não colocar o pé na porta, ou o pé na parede, por favor, quando eu coloco aqui, aqui nessa sala, essa parede que fica dentro da sala, essa cinza, ela é de tecido, então mancha, então dá maior trabalho de limpar, eu tenho que comprar um produto especial que é de limpar carpete de carro, carpete de carro, não é carpete de carro, é o banco de carro, ele é meio parecido com aquele tecido de banco de carro. E também, aqui eu gostaria, eu esqueci de dar o recado na outra sala, quando eu estiver tocando, por favor, sempre que tocar, não abra a porta. Porta aberta, parou o som, beleza? Agora eu vou mostrar os amplis, começar pelo de baixo. O ampli de baixo é o BX-115 da Meteoro. Cara, eu não tive problema nenhum com meus amplis da Meteoro, eles são muito bons, ele tem 5 presets aqui, tá, se o BX quiser dar uma regulada aqui, ele tem 5 presets de equalização, tá, ele é 150 watts. Inclusive, um dia desses eu ouvi um vídeo do Liceo, lá daquele estúdio, lá do Forest Lab, ele falando, cara, em estúdio, se você quer ter um amplificador bom, que vai durar bastante, vai de Meteoro, vai de Lamp, vai de coisa transistorizada. E eu concordo com ele, pra estúdio, pelo menos aqui no estúdio Messaria, a gente tem muita movimentação, é banda saindo, entrando e tal, então, às vezes, eu já acho difícil, às vezes, mexer com o valvulado, que você tem um stand-by e tal, então, eu prefiro manter os transistorizados, tá? Também desse lado aqui, do lado que tem o Meteoro, e tem o Lani com a caixa Meteoro, eu tenho dois, é... dois suportes de parede de instrumentos, tá? Aqui meu amplificador é o Lani LV300, tá? Ele, se eu não me engano, ele é 120 watts, tem três canais, clean, um meio crunch e o mais pesado, tem alguns, é... ele é uma caixa 4 de 12, com falantes da Meteoro, é a caixa NH900, eu acho que essa caixa NH900, é naquela caixa 1960 da Marshall, entendeu? Não é macho, é Meteoro, mas essa caixa aqui é fantástica, eu gosto muito do som dela, quando eu... eu tenho o meu toque, um pouquinho de toque, quando eu comprar a caixa, combinando com esse amplificador, essa caixa vai ser minha, eu vou deixar ela pra mim, essa aqui vai ser de uso pessoal, essa caixa da Meteoro, eu gosto muito do som dela, eu já... quando eu ensaio aqui, eu prefiro usar ela, apesar de quem tá usando mais é o... é o Guilherme, porque ele fica... ele sente muito calor, então ele fica de frente do ar-condicionado, beleza? É... minha caixa da Maqui, eu tenho duas... aqui nessa sala são duas ativas da Maqui, do lado de cá e do lado de lá, as duas são ativas. Essas caixas da Maqui são muito boas, eu resolvi escolher as que eu já... eu já sabia que a Maqui era muito boa, antes da pandemia eu tava pesquisando sobre a Maqui, só que tava muito caro, aí então eu guardei um pouco, aí veio a pandemia, aí lá depois de uns 7, 8 meses da Maqui, me deu um estado, cara, as coisas estavam aumentando muito de preço, eu resolvi, cara, eu vou dar uma olhada, porque se tiver com aquele preço antigo, eu vou comprar, nem que eu faça o financiamento, eu faço, coloco em 12, 18 lá do Mercado Livre, aí eu entrei, os preços estavam os mesmos, então eu comprei as duas, eu resolvi comprar por isso. Pra mim, elas são muito boas, no nível de EV, JBL, Yamaha, elas são fantásticas, elas são americanas mesmo, aqui é em Magano, mesmo esquema da sala pequena, bumbo de 20, caixa de 14, um tom de 8, um de 10, e o surdo de 14, é isso? Acho que é. Essas aqui estão com as peles novinhas da Dudu Ponte, são caras, essas peles da Dudu Ponte são muito boas, elas estão durando bastante, eu já coloquei na caixa lá da outra sala, durou bastante, todas as peles estão novinhas desse ano, acho que eu troquei agora em janeiro, aqui eu tenho também um porta-baqueta, de novo, porta-baqueta não é lixo, por favor, o lixo está lá do lado da geladeira, debaixo da máquina de café, beleza? Levanta o seu bumbuzinho e jogue lá no lixo, beleza? Bateria, aqui eu tenho 4 estantes também, uma girafa, 4 retas, essa reta aqui eu tenho um tom holder, se você quiser trazer mais um tom extra, trazer um padzinho, eu esqueci como é aquele outro que o pessoal traz, que não é um tom, mas ele tem metade do tamanho de um tom, bumbo de 20, 4 estantes e uma girafa, ok? A minha outra caixa da Maqui também ativa, aqui nessa parede eu tenho mais dois suportes de instrumento, o controle do ar-condicionado, mesmo esquema, ele fica aqui na sala para você mudar a vontade, aqui é o outro do Lanny, aqui é o LX120H, ele é também 4 de 12, esse aqui é os próprios falantes da Lanny, tá bom? Ele tem Sandy e Sandy Return, o outro lá também tem Sandy Return, esse aqui eu consigo colocar também o foot switch da Meteoro, tá? O de lá eu não consigo, porque o foot de lá é aquele foot com, o foot eu tenho, mas eu não tenho o cabo dele, é aquele cabo que parece um pouco aqueles antigos cabos de impressora, aí eu não mandei fazer, porque a procura é muito baixa, para ficar usando o foot, beleza? Mas qualquer hora eu vou fazer, deixa sobrar um pouquinho de dinheiro aí, aí eu vou mandar fazer para quem gosta de usar os foot, inclusive eu só estou usando as distorções e efeitos de amplificador, não estou usando mais quase nada, só em dia que não tem amplificador, ou não tem, se eu ligo direto em linha, eu levo um pedal de linha, eu entrei na onda de só usar as coisas dos amplificadores. Ele também tem três canais, o clean, o crushzinho e o mais pesado, e ele tem efeitos, tá? Ele tem um, aqui tem alguns efeitos que você pode usar à vontade, tem um CD in line, se você quiser colocar alguma coisa para tocar junto, o foot e o lane out, sente retorno, e esse aqui é 110, mas toda a sala, essa sala, ela é 220, eu não tenho nela nenhuma ponte, nenhuma saída de tomada 110. Às vezes, quando a galera não precisa, eu pego um estabilizador lá da outra sala, ou dou um jeito de arrumar, acho que eu tenho um outro transformador lá no fundo, aí eu pego ele. Também tenho uma estante de partitura, um suporte para você colocar o telefone aqui, para dar aquela gravada no ensaio, a minha e a marra, a minha e a marra eu comprei errado, eu queria que eu tenha comprado a com efeito, depois de sete dias que eu percebi que ela não tinha efeito, que ninguém usou, aí eu esqueci. Mesmo esquema, ela tem quatro canais XRL combo, nesse caso, ela tem compressor, tem a equalização, tem um canal para você também usar o auxiliar, que é o caso do retorno aqui, o auxiliar acende, para você quiser puxar para o power click, ou para o baterista quiser puxar o fone, tem mais três entradas P10, estéreo e uma mono, tem a saída para fone. Aqui eu tenho a minha, essa aqui é meu multicabo, nesse multicabo aqui, o multicabo nessa sala, eu uso para fazer algumas gravações, nessa sala eu forneço dois tipos de gravações, eu tenho a gravação gratuita do ensaio, que é feita com dois microfones, um pegando a sala toda, e o microfone da voz, esse ensaio é totalmente gratuito, e tem um ensaio, que é no ano de 2022, ele é R$ 200,00, um ensaio todo gravado, de duas horas, e nesse valor já está incluído, o valor do ensaio, aí nesse pacote, eu tenho o microfono, todas as peças da bateria, amplificadores, e fica tudo microfonadinho, faço uma mixagem, uma edição, e uma master para vocês, aqui também, tem aqueles microfones, do unbox, tem os AKG, aqui hoje, eu estou usando um Arcano, e eu também tenho o Shure, para essa sala, o que falta falar, vou só dar um recadinho, sobre a bateria da Nagano, eu gosto dela, mas ela não é muito resistente, quem foi montar um estúdio, alguma coisa, não compre Nagano, ela é boa para quem toca em casa, para quem vai estudar, para quem vai levar para alguma coisa, para estúdio, ela não aguenta o tranco, igual aquela da X-Pro lá, sem bandas, aquela lá, aguenta uma porrada, essa daqui não aguenta, as peças são difíceis de achar, eu não sei se é por causa do ano da minha, se é porque ela é de 2018, barra 19, aí não sei se essas mais novas estão vindo, ou é a série minha, a minha série acho que é a Garage Band, então eu não gostei muito das peças dela, as peças são difíceis de achar, aquelas bolinhas que vem em alguns tom holders, quebrou, eu comprei no Mercado Livre, o cara falou que era para Nagano, e não era, não se adapta, nenhuma peça que eu comprei, em alguma loja, ou para o... nas próprias lojas aqui, falam que é da Nagano, vem escrito que é da Nagano, mas não serve para essa minha Nagano, então eu tive que fazer adaptações dela, comprei peças da X-Pro, e já fiz a troca, ela tinha os tons suspensos, aí eu coloquei esses tons, essas aqui, troquei tudo por tom, por o tom de enfiar no buraquinho, que eu acho que são as canoas, esqueci o nome desse suporte, essa peça por exemplo, ela está quebrada, eu vou comprar todos os novos, eu vou comprar toda essa peça nova da X-Pro, vou comprar agora mais uma remessa de baqueta, para vender, e vou comprar, por exemplo, você está vendo, do surdo, os pezinhos do surdo, as canoas do surdo, todos são diferentes, porque você não acha, a mesma furação, então eu tive que fazer furação, e fazer adaptações, aqui é um pedal da Pur, comprei do Gefe, cara, muita gente boa do Gefe, um abraço para o Gefe, e para o Josu, que é o irmão dele, comprei dele, que eu tinha o Danagano, o Danagano também, mais uma coisa, não aguentou o tranco, e quebrou, e não adianta arrumar, as minhas peças, e não encaixa, é isso, essa é a sala grande, no ano de 2022, ela está custando R$35, a hora, ela funciona durante a semana, de segunda a sexta, em horários pares, e até meia noite, tá, no final de semana, eu abro as sessões, para os horários ímpares, tá, acho que é isso tudo, que eu falei, beleza, é, é isso, aquele abraço, lembrando, nós estamos em pandemia, se proteja, use máscara, se puder, vacina-se, e vora lá, abraço, ah, voltei para falar, tinha esquecido, a sala, a sala grande, ela também tem, as luzes, ó, tem a luz amarela, só, aqui é, aqui da verdade, eu deixei só a branca, a luz branca, e a luz amarela, se quiser as duas, tem as duas, beleza, assim, eu vou dar tchau de verdade, bye bye, fui, ah,